E essa é a Diadel, mais uma empresa do Grupo Casas Bahia. Pra você que quer comprar sem entrada, vem pra cá que tem com entrada e sem entrada. Com entrada e sem entrada, em 48 meses. Troca com troco. 4 meses no cartão de crédito, troca com troco. Revisados com garantia, seminovos. Seminovos. Agora, você procura Golf, gente, o que eles estão vendendo, a brincadeira, dá uma olhadinha nesse que tá piscando pra você. Esse é um Golf 1.6, ano 2000, 2001, cinza, ar-condicionado, airbag duplo, rodas de liga, vidro elétrico, trave e alarme. De 36,800 quanto, Fatima? 33,500. 33,500 reais aí pra você, gente. Agora, chega pertinho que a gente vai mostrar um Golf. Esse, pelo amor de Deus, hein? Esse vermelho tá uma maravilha, 2.0, ano 2000. Ele é completinho, automático, um teto solar. Aquele que você tá sonhando. Tá saindo 46 mil, mas eu sei que você vai fazendo a parada. Até 45 mil reais eu faço esse carro. Você tira mil reais, não tira? Então, gostei. É só ver pra cá. 45 mil reais pra você. Agora, ah, só tem Golf. Não, 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 não. Não, aí, ó, tem Golf, 16 válvulas, turbo, ano 2000, 2001. Esse tá saindo quanto? Vamos lá. 20, é, 23 mil reais. 23 mil reais. Eu não vou chorar nesse não, porque eu já chorei lá no Golf pra você, hein? Completinho com o teto solar, hein? Ela tirou mil reais. Agora, dá uma olhadinha nesse. Esse tem banco de cor. Esse é semi novo, tá, gente? É vermelho, completinho, com banco de cor. Uma maravilha. Tá fazendo quanto, Fatima? 23 mil e 500. 33 mil e 500 reais pra você. Agora, esse branco também que tá piscando. Esse também tem bancos de cor, gente. 9,8, 9,8. Esse tá saindo quanto? Pelo menos 21 mil reais. 21 mil reais. Você viu que preço? Bom, gente, é via pra cá. Por isso que vende, vende muito. Porque aqui você consegue parcelar no cartão de crédito em quatro vezes a entrada. Dá 20% de entrada. Sim, se você não quiser dar entrada, vai sem entrada também. Usados com garantia, troca com troco, de segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo, das 10h às 13h. No centro de Diadema, não tem erro. Avenida Prestes, Maia 130. 40, 55, 7 mil telefone. Como é que eu faço pra chegar aqui? Vindo pela Imigrantes, entrada 16h. Pronto, já tá aqui no centro de Diadema. Não tem erro, é correr. Não tem como errar.